E ainda dá tempo de buscar o corpo perfeito neste mês de julho. As academias estão ficando cada vez mais lotadas. E é importante também destacarmos que muitas pessoas voltaram a buscar as atividades físicas após passar muito tempo parada por conta da pandemia do novo coronavírus. Tudo isso você encontra nesta próxima reportagem que vai entrar no ar agora. Eduardo ficou meses isolado durante a pandemia. O resultado foi muita ansiedade e 30 quilos a mais no peso. Até que decidiu sair de casa e cuidar da saúde. Minha ansiedade agravou no começo da pandemia, o que me fez ganhar bastante peso. E como é um fator agravante do Covid, fez eu começar a atividade física em casa leve, uma atividade funcional, um dia, dois dias. E com o avanço da vacinação em 13 anos, me senti mais seguro em procurar academia e começar a realmente perder peso. Procurando academia de 3 a 5 dias por semana. E a tendência que eu espero é melhorar com a vacinação que está chegando. Assim como o Eduardo, muitas pessoas caíram no sedentarismo durante o período de isolamento na pandemia. E agora querem recuperar o prejuízo em academias como essa. Mas isso requer alguns cuidados para não acabar em um problema de saúde. Este educador físico explica que antes de qualquer atividade física, é preciso fazer uma avaliação médica e só depois os exercícios físicos devem ser iniciados. Primeiramente, ter uma bateria de exames, uma consulta médica e a partir daí a liberação médica. Já vem trazer o laudo para a gente. Nós vamos saber a situação do paciente, do cliente aluno. E a partir daí vamos planejar o treino de acordo com cada cliente, perfil do cliente. O risco de lesões musculares é consequência da perda muscular. Quem fica um mês sem fazer exercícios físicos perde 30% da capacidade muscular conseguida com um ano de treino. A perda é menor para quem pratica musculação ou levantamento de peso. Mas, independente da modalidade, o retorno deve ser leve e gradativo. Com a chegada das férias, muita gente vai dar um tempo da academia para curtir o descanso. E é na volta desse período de relaxamento que é preciso ir devagar com o peso. O recomendado é praticar, é fazer atividade física. Alguns têm limitações? Tem. Por isso que eu digo, tem que ter a liberação médica. Tem que ter o lado do médico para saber qual é a real situação. Tendo isso, vamos planejar. Vai treinar todos os dias, tranquilo. Vamos ponderando cada sessão de treino. Mas o importante é treinar, não ficar parado. Sedentarismo chega a afetar muito. É o que tem feito o Leandro. Depois de ficar um tempão sem fazer exercícios físicos, ele voltou para a academia, mas vem fazendo essa atividade aos poucos. Começo, porque foi realmente com muitas restrições ainda. Sempre observando os horários que tinha menos pessoas para poder utilizar. E agora sim, antigamente ainda tinha a questão de você revezar equipamento. Hoje não tem mais. Você higieniza seu próprio equipamento, você usa e aí passa para a próxima pessoa.